Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eis que dois deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Imaús, a sessenta estádios de Jerusalém. E conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse, que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cléofas, lhe perguntou, Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido ao túmulo muito cedo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele, então, lhes disse, insensatos e lentos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhe em todas as escrituras o que a ele dizia respeito, Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, Permanece conosco, pois cai a noite e o dia já declina. Entrou, então, para ficar com eles. E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e deu a eles. Então, seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Disseram um ao outro, Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os onze e seus companheiros que disseram, É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto muito conhecido, texto pascal, por excelência. Porque mostra o que Jesus fez depois que ressuscitou. Ele começou a aparecer para alguns discípulos. E sempre que Jesus aparecia, ele não era reconhecido de imediato. Jesus estava diferente de alguma coisa que estava diferente em Jesus. E para nós, ainda era difícil reconhecê-lo naquela forma. Não que Jesus estivesse com outro corpo, não. Jesus ressuscitou. E ressuscitar significa ressurgir. É o mesmo corpo. Jesus não tem um corpo diferente do que ele tinha antes. A diferença é, ele é um corpo glorioso. Transformado pela ressurreição. Ele não morre mais. Ele não está mais sujeito às dificuldades próprias do tempo e do espaço. Faz o que quer. Tanto que ele, quando ele entra, ele aparece para os apóstolos, as portas estão fechadas. Jesus desapareceu aqui, sumiu na frente deles. Então, Jesus pode sim ter assumido uma forma um pouquinho diferente. Pode. Eles não reconheceram Jesus, mas era Jesus. Como assim não reconheceram? Os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles não tinham esperança. Eles tinham perdido a esperança, a fé. Olha o que eles contaram para Jesus. És o único forasteiro em Jerusalém que ignora o que aconteceu. Ele disse, o que foi? O que aconteceu? Eles começaram a se lamentar. Nossa, tinha um Jesus de Nazaré. Ele era poderoso, profeta e tal. Mas os chefes chamaram, mataram ele, crucificaram. A gente esperava que ele fosse redimir Israel, mas não aconteceu nada. E depois as mulheres disseram que viram, mas ninguém viu o corpo dele. Nossa, e aí Jesus? Aquela conversa enfadonha, né? Jesus disse o quê? Insensatos e lentos de coração para crer nos profetas. Gente, a importância de nós crermos na palavra de Deus. Não vai haver milagre, fé. Não vai haver experiência com o ressuscitado sem um passo na fé da nossa parte. Aquele que pediu no Senhor, não, Deus tem que me mostrar. Deus tem que provar para mim. Você vai morrer, desculpa. Você vai morrer pedindo. Vai morrer pedindo porque é um desafio, é um mostrar. Pode ser que Jesus queira fazer esse bem para alguma alma, né? Que duvida, que... Mas, olha, gente, em geral não é assim que ele age. Em geral não é assim que ele age. É só ver no evangelho quantas vezes os fariseus, os escribos, os doutores da igreja queriam sinais. Jesus não costuma trabalhar assim. Ele não costuma se mostrar desta maneira. Então, se você quer tentar a sorte, né? Tudo bem. A gente está dizendo que não, não é o melhor caminho. É um caminho difícil demais. O caminho fácil é o caminho de acreditar. Tem o caminho da ciência também. Você pode ir por ele. É mais longo. Vai achar. O Papa João Paulo II falou assim. Você pode achar pela fé ou pela razão. Pela razão também. Você vai acabar encontrando Deus no final das contas. Mas será que vai dar tempo de você manifestar a fé a partir do seu conhecimento empírico? Talvez não. Qual o caminho mais curto? Abrir o coração para crer. E quem abre o nosso coração são as escrituras. Olha o que nós estamos fazendo, gente. Que maravilha esse método da Bíblia do meu dia a dia. É porque abre o nosso coração. E você pode até colocar aqui nos comentários. A palavra de Deus abriu o seu coração? Como? Comenta aqui. Como a leitura diária. Escrever todos os dias o que Deus me falou. Tem gente que com certeza começou assim. Não sei. Não consigo saber o que Deus falou para mim. Pouco a pouco o ouvido começou a ficar alinhado. Porque todo dia você vai ouvindo a voz dele e vai entendendo. E hoje você já consegue ter clareza do que Deus te pede. E sabe que é Deus. Sabe que não é. Ah, eu que quero. Meus pensamentos aqui. Não, você sabe que é Ele. Jesus repreendeu os discípulos. E eles estavam impedidos de ver quem era Jesus porque não tinham fé. Mas olha o que eles disseram. Reciclo 32. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho. Quando nos explicava as Escrituras. Nosso coração arde. Nós precisamos ser homens e mulheres de corações ardentes. A gente tem que viver assim. Viver com o coração ardendo. E esse coração ardendo arde de quê? De fé. É o que São Paulo fala. Timóteo, que a gente já leu. Reinflama. Reinflama. Porque é a brasa que está ali. E precisa reinflamar. O Padre Jonas nos ensinava que abaixo ali daquela partezinha branca que fica da brasa. Tem fogo. O calor está lá. Preciso soprar. Tem fogo pegar de novo. Corações ardentes. Começa por aqui. Começa pela Palavra de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Dá vontade de ficar mais tempo, né? Sim. Mas você percebeu que a gente tem feito um estudo um pouco mais contido agora? É porque tem gente que eu sei que não consegue mais tempo agora. Mas não é para você parar nisso. É para você ir além. É só um momento. Mas é para você continuar. Quando para aqui o estudo, quando a gente reza a ejaculatória, Nossa Senhora, você continua na sua casa. Anota e reza. E luta para viver. Vamos anotar então. Princípio eterno. Versículo 26. Não tem mais nada para anotar, né? Disso. Mas qual é a mensagem de Deus para você? Hoje. E como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. E vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque Ele evangeliza. Muita gente recebe esse vídeo por causa do seu like. E vamos juntos fazer a Bíblia toda, com a graça de Deus, pelo método A Bíblia no meu dia a dia, de Mão Senhor Jonas Abib. E assim nós vamos crescendo nessa intimidade com Deus. Nosso coração vai arder de amor por Ele. Na descrição desse vídeo tem informações importantes e o passo a passo de como você vai começar a fazer o estudo conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, Obrigado.